Tem gente que sofre só de pensar em ir ao dentista, não é? O barulhinho do motorzinho, então, é temido por muitos pacientes. Mas em Rio Preto, um projeto piloto tem o objetivo de mudar esse cenário de angústia e até medo. A ideia é atender de uma forma diferente, com mais conforto. Veja na reportagem. Encarar essa cadeira aí não é nada fácil para Lilian. Cada consulta no dentista vem acompanhada de medo, angústia e muita tensão. É um sofrimento real. Olha, me dá ânsia de vômito, me dói as costas, aqui o pescoço. Eu fico com uma angústia tremenda. É um medo horroroso. E quando o dentista vem com esse barulhinho? É pior ainda, dá desespero. E não é só ela que tem medo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por volta dos 25, 30% das pessoas ainda vem com bastante receio do dentista. Mas as gerações mais jovens, hoje praticamente não tem mais problemas graves odontológicos, né? O que faz com que a gente não tenha que fazer grandes intervenções. Mas esse não é um problema que não tem solução. A odontologia tem avançado para deixar o atendimento mais confortável. Um exemplo e uma novidade é essa maca. Na verdade, uma cama odontológica. O paciente é atendido deitado. E isso ajuda a relaxar. A técnica é chamada de lateralidade. Isso quer dizer que o paciente fica deitado de lado, como se estivesse descansando em casa mesmo. Tem até almofadas para dar mais conforto. Com a posição, o paciente não tem a sensação de sufocamento, porque os resíduos vão para a bochecha e o sugador dá conta de retirar tudo. Isso sem falar no motorzinho, que agora não faz tanto barulho. O trabalho também fica mais confortável para o dentista. A gente ensina que são movimentos de sim e de não com a cabeça. E aí a pessoa pensa que vai ficar torta. Na verdade, não. Fica muito mais confortável, né? E aí ele tem uma interação com a gente muito mais legal no tratamento. A cama odontológica faz parte de um projeto piloto na rede pública de Rio Preto. É uma iniciativa nova em todo o sistema único de saúde para deixar as visitas ao dentista mais confortáveis e humanizadas. Sem falar que a instalação é mais prática e o consultório pode ser usado por outras especialidades. Hoje o atendimento é feito na UBS Jaguaré e já está prevista ampliação para outras unidades. Esse projeto piloto foi para a gente ver a aceitação dos profissionais e do paciente que foi muito boa, eles foram capacitados, alguns profissionais passaram por capacitação e se sentiram muito à vontade, mesmo os mais antigos. Isso que foi uma coisa bem surpreendente e também teve uma ótima aceitação por parte dos pacientes, né? Que também se sentiram mais confortáveis e mais tranquilos com essa técnica. Obrigada. Obrigada.